Boa noite a todos e a todas, segunda-feira, vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e um. Vamos diretamente para a cidade de Leme, comigo agora no Jornal da Noite, através do facebook.com.br reportarece e através do youtube. Leme, policiais militares da cidade de Leme em duas ações, prenderam, ou melhor, em três ações, prenderam em flagrante. Três indivíduos que furtavam som automotivo na cidade de Leme. Outro caso foi um flagrante também de tráfico de drogas e outro de furto de veículo. Todos os envolvidos foram presos em flagrante e levados para a central de triagens da cidade de Pirassunuga. Portanto, a ação da polícia militar da cidade de Leme, que também não para, é vinte e quatro horas no ar também. É brincadeira, olha quantas drogas, hein? É a filiatura de força tática lá da cidade de Leme. Agora, vindo para Pirassunuga, nós temos aí uma imagem do policial Richard levando para a central de polícia, depois de prender em flagrante, ou melhor, depois de prender o indivíduo que estava foragido da justiça, durante a madrugada, durante a noite de sábado. Os policiais militares estavam em patrulhamento, quando suspeitaram pela avenida Paul Helles, no Jardim Milênio, do indivíduo que caminhava pela avenida, pararam, fizeram abordagem e, durante o procedimento de identificação, constataram, junto ao terminal da viatura do policiamento ao Prodesp, que ele estava procurado pela justiça. Deu um bonde legal no cara. Foi parar para a cadeia pública, para a central de vagas de Pirassunuga, onde aguarda transferência para um presídio da região, do sistema penitenciário. E um jovem foi esfaqueado na Vila São Pedro. Nós não temos as imagens, mas um jovem foi chamado de talarico e leva a facada. Isso aconteceu no meio da madrugada, de sábado para domingo, quando os policiais militares dos cabos Lopes e Pilon foram acionados lá para a rua Fernando Adani, na Vila São Pedro. A vítima, de 21 anos, disse que estava na rua, quando discutiu com o Joe Aleph, de 27 anos. O Aleph, ele alega que esfaqueou durante uma discussão com a vítima. Aliás, ele fugiu depois do esfaqueamento. A vítima disse que houve essa discussão, porque enquanto o Joe Aleph estava preso, a mulher dele estava aí saindo com todo mundo, inclusive parece que com a própria vítima. E ele não gostou dessa brincadeira, saiu da cadeia e foi vingar aí. Então, quem tinha que levar o corretivo, não o esfaqueamento, nada de agressão também, corretivo, era a mulher que saiu pedalando por aí, né? Agora não tem nada a ver, os caras estão aí, pedalou, entrou na bicicleta, né, meu amigo? Então já viu, né? Pedala, Robinho, pedala. Ele fugiu, vai responder por tentativa de homicídio. Eu vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho. Eu quero falar para você da farmácia Amadorzinho. Nós da farmácia Amadorzinho sentimos muito prazer em atender nossa clientela. Por isso, primamos pelo aviamento correto das receitas médicas para que sua saúde esteja sempre perfeita. Por isso, não esqueça, na farmácia Amadorzinho, sua saúde merece o melhor cuidado. Por isso, nós da farmácia Amadorzinho estamos sempre, mas estamos sempre mesmo, apostos para atender você do jeito que você merece. O médico receitou, o endereço certo é a rua Major Pereira 157-3561-3712, farmácia Amadorzinho. E a Bacarim e Fluente Corretoras de Seguro. Bacarim e Fluente Corretoras de Seguro em Pirassununga, onde você realmente pode, do Iapoque ao Chuí, dos quatro cantos do país, fazer o seu seguro. E muito mais em conta. Você é das capitais, dos estados, você morador em qualquer parte do Brasil, em qualquer cidade do Brasil, pode sim fazer pela internet o seu seguro em Pirassununga com a Bacarim e Fluente Corretoras de Seguro. Você tem várias situações para falar com a Bacarim e Fluente Corretoras de Seguro. Temos o www.bfcorretora.com.br www.bfcorretora.com.br ou bfcorretora.com.br bfcorretora.com.br Você é de qualquer parte do país, pode fazer, faça a sua consulta. Depois você vai me dar a resposta que realmente, vai me falar, e realmente eu tinha razão quando falo que os preços da Bacarim e Fluente são os melhores aplicados no Brasil. Agora, aqui em Pirassununga, meu amigo, você já sabe que o preço é bem aplicado mesmo. Por isso, a Bacarim e Fluente atendem você de todo o Brasil com todas as corretoras de seguro. Faça um orçamento e você vai ficar satisfeito para uma renovação ou para o primeiro seguro. E vamos falar para você agora também da Pira Auto Center. É isso mesmo, Pira Auto Center em Pirassununga. Pira Auto Center é onde você leva o seu veículo para fazer serviços de mecânicas geral. Serviço geral de mecânica. Suspensão, freios, escapamentos, alinhamento e balanceamento. Super troca de óleo e filtro. Tudo isso com a Pira Auto Center. Pira Auto Center. Serviços de mecânica, suspensão, freios, escapamentos, alinhamento e balanceamento. São dois telefones. 3562-3659, 3562-3659, 3561-4017, 3561-4017. E a Pira Auto Center vai buscar o seu carro até a sua casa, até a sua empresa, até a sua loja. Depois leva o carro de volta para você. Se você preferir ir tomar um cafezinho, obviamente você vai até a Pira Auto Center e eles te levam para você, para o seu endereço, num carro próprio da Pira Auto Center que faz o serviço de leva e traz. Pira Auto Center em Pirassununga, 3562-3659, 3561-4017. Pira Auto Center em Pirassununga. E vamos lá para... Na última sexta-feira aconteceu a inauguração da fábrica de número 2 do Laticínio Jamava. O Laticínio Jamava, que fica na cidade de Santa Cruz, da Conceição, no bairro do Paraíso. E agora tem a sua segunda fábrica. A segunda fábrica que foi inaugurada na sexta-feira, à tardezinha para a noite, do Distrito Industrial de Leme. Do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Itamar Borges, acompanhado de todo o seu staff da secretaria, dos departamentos vários, do agro, e também se fez presidente do deputado federal Arnaldo Jardim. Eu conversei com o Jair Capodifoglu. Ele, que é um dos proprietários, juntamente com o Mauri e com o Valdir, por isso que deu o nome Jamava. Jamava, Mauri e Valdir. Conversei com ele durante a Voz do Povo. Nós vamos ouvir essa matéria que fizemos e ver também as imagens da sexta-feira, lá na cidade de Leme, da inauguração da segunda fábrica da Jamava. Pode rodar, Vinícius. Da secretaria para a inauguração da fábrica de número 2 da Jamava, desta agora, no Distrito Industrial da cidade de Leme. Jair Capodifoglu, nosso sempre prefeito. Muito boa tarde, Jair. Boa tarde a todos. Jair, que isso, olha, que maravilha. Eu fiquei encantado, sinceramente, de vir um secretário para a inauguração até normal, mas trazer todo o staff, também acompanhado do deputado federal Arnaldo Jardim, não é para qualquer empresa não, viu, Jair? O Jair, essa nova fábrica, essa nova unidade, o que ela vai produzir? Olha, essa agora, no momento, ela vai produzir refeijão com bandeja, eu pedi suíço de bebida lá, você é? Certo. E, futuramente, outros produtos vão ser lançados, fermentados, outras coisas, se Deus quiser. Que legal, vai ser, então, mais uma linha grande, né? Como disse, como disse o... Pode falar, Jair. O que a gente não tem, não produz aqui, a fábrica do Paraíso aqui, nós vamos produzir lá, né? Aqui vai continuar normalmente como está, né? Não vai mexer nada, assim, aumentar a produção, e lá com os novos produtos de lançamento. Esses outros produtos que vocês estarão lançando, também vai ser vendido na loja de vocês aí no Paraíso? Ah, vai também, com toda certeza. Com toda certeza, Alisson. Opa! Segunda-feira que vem começa a produção. Já do... Do... Do requeijão. Do requeijão, da polpa, da bandeja, na próxima segunda começa, se Deus quiser. Que legal, legal mesmo. Eu faço questão de ir até lá na fábrica, quando começar a produção, Jair, fazer umas imagens lá, para colocarmos também na nossa página, na internet também, viu, Jair? Com certeza. Com certeza, mas com a vida, uma próxima semana, você vai sim. E parabéns a você, o Maurício, o Valdir, toda a família, né? Pois, no momento de problema financeiro que o país e o mundo passam, com o dólar em alta, e vocês, investidores, aumentando a capacidade de empregabilidade, aumentando produções, isso é acreditar no Brasil. E vocês estão acreditando no Brasil, realmente, Jair? A cultura certinha do Nair, a dedicação total, e acreditando, acreditando e, acima de tudo, muito trabalho, trabalho e muita dedicação. E como foi dito? Toda a família, muito convida e penhada. E como foi dito, vocês hoje estão empregando cerca de 200 pessoas, né? É, hoje está com essa faixa aí, na internet. Se Deus quiser, vou tratar mais um pouco para a Leme. Deus quiser, vamos passar esse número aí. Olha só que beleza, hein? Jair, eu quero agradecer a tua participação com a gente. E eu acho que essa semana a gente vai começar a fazer as lives já com a sempre prefeita, Patrícia Capodifoga. Entendeu, Jair? Tá bom, eu que agradeço as oportunidades, mais essa oportunidade. Eu me agradeço a sua presença lá também, na última sexta-feira, sabe? E você sabe, pode ser contato com o seu amigo Jair, tá bom? Obrigado, Jair. Tudo bom para você e para a família toda. Um abraço, Jair. Um abraço, um abraço a todos. Olha, que coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa mesmo. Há muitos anos eu não via, há muitos anos eu não via, uma inauguração desse porte. Pessoas importantes do Estado de São Paulo, pessoas importantes do governo estadual, também do governo federal, que é o deputado Arnaldo Jardim, que muito faz pela cidade de Santa Cruz de Palmeiras, devido a essa amizade do Jair Capodifoglio, da Patrícia Capodifoglio, que também agora, com os irmãos, a Mauri e o Valdir também, mas o Santa Cruz da Conceição ganhou muito a partir do momento em que o Jair assumiu a prefeitura lá em Santa Cruz. Cresceu muito, a verdade é essa aí. Desenvolveu muito. Tudo isso devido ao trabalho sério, honesto da família Capodifoglio, à frente da prefeitura, na Câmara Municipal também, tanto o Jair como a Patrícia. Parabéns, Santa Cruz da Conceição. Parabéns, Jair. Mauri, Valdir e toda a família que estão aí sempre unidas para desenvolver ainda mais nossa região. Quem ganha com isso, não é só o Santa Cruz da Conceição, não. Ganha a Piração... Pode ir? Do Tapeçaria, grande quantidade em materiais para tapeçaria em geral, serviços de tapeçaria em autos, vendas de capachos em Do Tapeçaria, você encontra também tecidos, espumas, plásticos e capotas marítimas. Em Do Tapeçaria, localizada na rua 13 de maio, 2652, esquina com a rua, Coronel Jeremias José de Ameida, região central da cidade de Pirassununga, 3561-5062, você encontra o melhor preço de toda a região. falando para você dos loteamentos de Pirassununga, ali vendidos pela Xavier Imóveis. Nós temos o Girasol, o Amente e também o Saido. São lotes de qualidade, fácil acesso a toda a cidade, seja hospital, unidades de saúde, pronto, socorro, padarias, açougues, supermercados, farmácias, postos de combustíveis, enfim, o que você precisa, você tem perto de você. Somente a Xavier Imóveis tem os melhores lotes em Pirassununga e Porto Ferreira também, o condomínio Manacás. Para você ter um acesso a estes imóveis, a estes lotes, basta fazer o contato com a Xavier Imóveis através dos telefones 3563-0543, 997-85-5652, ou indo pessoalmente ao escritório na rua Pereira Bueno 972, esquina com a rua D. Pedro II, a 100 metros da estação rodoviária. Xavier Imóveis, uma empresa realmente que leva você a morar nos melhores lugares de Pirassununga, Porto Ferreira e também em mais de 62 cidades onde existem os loteamentos da Jossan Desenvolvimento Urbano. Falando, meu amigo, olha aí, meu amigo, preste atenção, é com você agora, meu amigo Leozinho, trazendo, trazendo as novidades da Focinhos Pet Shop. É com você, Leozinho. E aí, galera, aqui é o Leo da Focinhos Pet Shop, a loja da economia, no seu depósito aqui, estamos com uma grande quantidade de Magnus, isso aí é Magnus, da Focinhos Pet Shop, com preço muito especial. Lembre-se, precisou de rações, ligue, nos dizem rações, da Focinhos Pet Shop, 3562-6767, ou um zap e ração no 997070899. A Focinhos Pet Shop, suas entregas é gratuita. Lembre-se disso, gente, Focinhos Pet Shop, a loja da economia. Uhul! Fui! 101 no Jardim Europez, você tem uma loja completa de móveis e escritórios em geral. Estamos falando da Pira Móveis, prateleiras de aço, cadeiras gamers para até 120 quilos, sistema relax com travamento e espuma de alta tensidade, reformas de cadeiras, troca de tecidos, troca do rodízio e troca de rodas. Pira Móveis, Avenida Paiguai, 101 Jardim Europez, telefone 3561-5108-998-297, 3297-89. Pira Móveis ponto com ponto BR, a continuidade da entrevista. Roda aí, Vinícius. Muito bem. Quando nós falávamos da Escola Cívico-Militar, uma conquista do então vereador Vitor Nares, hoje secretário de Indústria e Comércio, que conseguiu trazer a Escola Cívico-Militar para Pira Suga, através de um trabalho sério do deputado tenente Coimbra, ele se comprometeu em trazer, ele tem bem levado para a casa dele, para a região dele, mas ele se comprometeu com o então vereador, hoje secretário, Vitor Nares, e trouxe para Pira Suga, e está funcionando no Paulo de Barros Ferraz, a Escola Cívico-Militar. Mas bem antes disso, lá em Natal, Rio Grande do Norte, onde também foram implantadas escolas cívico-militares, num dos bairros mais complicados da Zona Norte, da cidade de Natal, um capitão PM, na oportunidade, ele colocou seus policiais de confiança dentro da escola. de 300 alunos que tinham se inscritos, apenas frequentavam a escola 50, um bairro complicado. Pois bem, a polícia militar foi para dentro da escola, pintaram a escola, deram um show, ensinando os alunos. O que aconteceu? Hoje tem fila de espera para ingressar nessa escola, que até hoje é visto os policiais militares na hora de folga deles, dando instrução para os alunos. Mudou a cara da escola, mudou a cara daqueles jovens. Vamos rodar esta matéria aqui. Canal de TV nenhuma deu. Por quê? A maioria dos canais de TV, como Globo, Bandeirantes, são tudo da esquerda, comunista, socialista. então vamos mostrar o que eles não mostraram. Pode rodar, Vinícius. Então eu vejo que pela educação, eu vejo que dentro de umas condições, eu sempre digo, as pessoas às vezes me criticam porque dizem assim, ah, não, mas tem marginal que não tem mais jeito. Caramba, se eu pego um carvão, coloco uma pedra de carvão, de carbono, se coloco nas condições adequadas de pressão e temperatura, vira um diamante, condições adequadas de pressão e temperatura, o cara vira uma preciosidade, aquilo que não era nada, e porque o ser humano dentro de condições ideais, não se pode tornar uma coisa boa. Foi o que a gente fez na escola, Maria Iucro. Há um ano, ocupamos, por um ano, observando, observando cada aluno, cada professor, o fato de passar um ano foi só de observação para mostrar à professora que muitas vezes a pedagogia usada, que eu não sei qual é, porque eu não sou pedagogo nem sou educador, mas eu acho que está falha. A gente trouxe um sistema que é tido como autoritário, abusivo, que tira liberdade, que deu resultado. Retornamos ordem, disciplina, respeito, valores, zelo, cidadania, não pelo medo, mas pela postura de cada policial colocado lá dentro. Não é qualquer policial que entra naquela escola, não. Foram escolhidos para estarem presentes ali, para fazerem justamente o que estão fazendo com aqueles alunos. Há quem critique, que apresente um modelo melhor. Quem me critica, apresente um modelo melhor e leve para a minha escola, leve para a escola de qualquer uma que está passando por violência, que o professor apanha dentro de sala, que o professor não pode dar aula, porque o aluno faz o que quer, porque tem uma arma na cintura, porque estão fumando maconha no intervalo. Então, quem me critica, como sempre me criticaram, que apresente um modelo eficiente que dê resultado. Porque o nosso está dando. Sabe por quê, professora? Existe uma estatística que eu deveria dar sugestão para todos aqui, e vou dar para a senhora. Busque, no dia da matrícula, a origem de cada família, já que a família é tão essencial para a formação do cidadão. procure a composição familiar, porque a senhora vai ver que é bandido, que está preso, dependendo, viu? Se for na zona sul, não sei. Eu estou falando da minha realidade. Zona Oeste Natal. Se a senhora fizer isso, a senhora vai entender o porquê que aquelas crianças, como disse a professora muito bem dito, ela reproduz o que vê. É o exemplo que ela tem. qual seria a pessoa que, de forma, eu acho, natural, ela queria ser dentro da comunidade? Quem é que tem a melhor roupa, a melhor moto? Quem é que tem autoridade dentro daquela comunidade? É a polícia militar? É quem? É o carroceiro? Gente, pode doer no ouvido de vocês, mas é a verdade. É o traficante. É o bandido. É o que vai ali, faz um assalto e volta, com o dinheiro na mão. É o que representa, hoje, por identificação, uma porcaria de uma facção criminosa, porque não se identifica com nada. O que a gente fez, professora, na Escola Maria Ilka de Moura, foi dar a eles a mesma coisa que os bandidos dão. Algo para eles, realmente, se motivarem, se espelharem, quererem ter uma escola limpa, uma escola de quadradão, uma escola com alimentação que não é feita por 30 centavos, é uma alimentação feita de qualidade, saudável. Parece mentira, eles gostam de ordem, eles gostam de disciplina. Muitas pessoas podem achar que quando eu entro, os alunos se escondem com medo. Pelo contrário, me abraçam. Mas são os mesmos alunos que eu coloco em forma e mando cantar o hino nacional na posição de sentido. Por respeito a essa pátria, que ninguém mais respeita. São os mesmos alunos que a gente coloca em ordem unida, cobrir, descansar, coisas que o militarismo faz. Ah, isso não é educação, capitão, isso é adestramento. Não me interessa. Está dando certo, gente. Quem me critica, que apresenta o melhor meio. Eu saio de lá e vou fazer meu trabalho policial, que eu faço dupla jornada. Ontem eu estava de serviço, CPM5, e ainda tenho que dar conta de escola, tenho que dar conta de palestra, tenho que dar conta, porque é através de palestras que eu arrecado as coisas para reconstruir a escola. É mais um desabafo, professora, porque eu não aguento ficar ouvindo tantas, tantas ideias, tanta conversa e ação que é bonária. Não consigo mais ouvir tanta crítica e ninguém fazer o melhor. particularmente quem tiver a melhor ideia que vá fazer, porque ficar dizendo que eu sei fazer, sei fazer, sei fazer e não faz nada, encheu o saco já. O que a gente fez na Polícia Militar na primeira companhia, ao meu comando, foi deixar de falar e fazer as coisas. Foi lá pegar um enxado e capinar o terreno. Foi lá pegar um pincel e pintar uma parede, apagar a facção, a sigla de facção que tem na parede. É todo dia, de seis horas de manhã, seis e meia da manhã, a gente chega na escola para colocar em forma, uma hora da tarde e no final da aula. É todo dia, três vezes a semana, indo buscar alimentação nos supermercados que eles doam. Não é atribuição minha, não, professora. Como policial, não, mas como cidadão, é. Como querer uma coisa melhor, porque senão, eu não vou poder sair de casa futuramente, a não ser de serviço. E olha, olha, se você não for morrer também. Porque é impressionante a quantidade de crianças, que é outra estatística que deve ser apurada. Obrigado, professor. Outra estatística que deve ser apurada. Quando eu cheguei lá na escola, tinha no papel 230, 280, 300 alunos na escola matriculada. De fato, eu chegava a 50. matricula o aluno com qual objetivo? Muitos sabem aqui. Claro. Não é bem que a senhora diz para não sair da minha boca. Aí o aluno vai para onde? Depois que você é matriculado, a mãe bota para onde? Para ir pegando o sinal, né? Ficar limpando o vidro, pegando moeda. Fazer o trabalho, que a senhora tanto falou aí. Ou se não, ser coagido, ser cooptado pelo tráfico, pelo bandido, para fazer o trabalho sujo para ele. Porque ele conhece perfeitamente bem todo o capítulo do ECA. Conhece melhor que qualquer outra pessoa aqui dentro. Então é isso, gente. Nosso trabalho, não sei se tem imagens, né? Ah, tem só algumas ocorrências. Isso aí são algumas que eu peguei. A escola foi invadida, pelo menos, em um dia, três vezes, quatro vezes, onde foi saqueada, furtada, levaram até a pia, o vaso sanitário. Pode passar. São algumas. Se quiser, eu tenho tudo impresso. Acho que não é diferente que quem é professor aqui não é diferente da sua escola, não. A única diferença que ele está dentro da comunidade é realmente de índice altíssimo de violência, que é a comunidade do Japão. Em relação, eu acho que aí está as matrículas, né? A quantidade de alunos. Hoje, nós estamos com capacidade quase total de matriculados e que participam da escola. Porque eu tiro falta. Criou um sistema de merecimento. chegou no horário, está fardado, ensacado, cabelo cortado, limpo, material está bom, eu faço, feito uma regra e eles são vigiados. Sempre. Se eles cumprirem tudo isso num prazo de dois meses, eles são premiados. E o prêmio é muito bacana. Então, eles se esforçam para serem bons. Em relação a estima, professora, que a senhora falou, eu todo dia eu entro naquela escola e digo que eles são os melhores porque eles estão cansados de serem ouvidos, de ouvirem na publicidade, na televisão, que lá só tem bandido. Pessoas terem medo de descer na Zona Oeste ou descer ali no Lene Grado, como eu vi. Por quê? Porque só tem mais de nada. A senhora acha que isso não é o que eleva uma pessoa? Eu acho que não. Se tiver algum vídeo da nossa escola, tem? Foto, não? Tem foto? Cadê? É isso entrar em forma. Posição de descansar, mão para trás, uniformizados, cabelos cortados, cabelos amarrados, pernas pretas, material, tudo e horário. São de pequenas coisas, professora, que se constrói um caráter, viu? Caráter não vem grande, não. Bandido não nasce bandido, não. Se constrói caráter de uma origem e vem daí. É de coisas pequenas. É de um ordenamento pequeno que se constrói uma pessoa. Muito obrigado, professor, por esse momento. Aí está o exemplo. Aí está o exemplo. Polícia na comunidade. Polícia nas escolas. Tenham todos uma excelente noite.